É menino doido, as entregas hoje vai ser show de bola Acompanhe o vídeo hoje que tá doido, dá doido Me perdi dentro do prédio, me perdi dentro do prédio, cabeça Me perdi dentro do prédio Acontece Me perdi, tudo gravado Me perdi, tu perdeu esse pedido também? Não é difícil de encontrar as coisas lá? Ali é foda Me perdi, fiquei três horas procurando o apartamento Tu se perdeu também, né? Ali não tem um segurança, não tem ninguém ali, filho, pra te ajudar E o corno velho que eu perguntei assim, é só subir aí e pegar o primeiro elevador Eu peguei, pô Eu peguei o primeiro elevador, mas aí eu me perdi Vocês vão ver aí no vlog de hoje Acompanhe o vídeo e tamo junto, doido I was built too fast with the website We didn't have to change the past I follow up of achieving Now I'm going with all the chaos Never stop coming I want to be the best in the game Invest in my name Check no restraints I'm obsessed with the pain I ingest, I retain Assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day From society's restraints Money, clout, and fame A disease of plague We all love to hate Have to play the game Have to make a name This is war with the enemy The daddy was meant to be Só à noite, pô É carro demais nessa hora É carro demais, dã A bar cheia de embreagem queimada do caramba Esse maluco não sabe dirigir, pô O cara se puxa mais na embreagem que no freio É, ó Pra que isso, pô? Meu Deus Aí um doido desse aí cai na rua, né? Aí fala que o cumpadre é o motorista Não, cumpadre é o motorista Aí faz manifestação de motoboy, né? É complicado Passar pro outro lado aqui Que é mais seguro Hoje aí é uma quarta-feira, rapaz Normalmente quarta-feira é fraco, né? Terça-feira eu fui, no caso, ontem, né? Aí realmente, pô Aí Pra que isso, cara? Entendeu? Pra que isso? Essa velocidade toda, cara Entendeu? Então, rapaz Como eu falei pra vocês, né? É Terça-feira eu fui, no caso, ontem Consegui fazer apenas uma entrega Porque eu só tô em um lugar só, né? Mas Eu acho que Da semana Da semana que vem em diante Eu vou ver se eu consigo Rodar, sabe por onde? Lá pelo Barra Shopping, meu irmão É Lá pelo Barra Shopping é top, mano Tem mais loja do que aqui No Jardim Oceânico Tá Buraqueira do diabo Então é isso aí, rapaziada Acompanha nossos vídeos aí Já vai se inscrevendo no canal Compartilhando E também não se esqueça de deixar O seu comentário aí Que é muito importante pra nós, beleza? Se quiser assistir o vídeo Se inscreva Compartilha Que tamo junto doido É, rapaziada Lembrando aí Que dia 29 20 de Março Desse mês, né? 22 de Março A gente tá viajando Para a minha terra natal Será? É Ceará, meu irmão Visita a minha família lá Vou resolver o negócio lá, né? Vai ter muito vídeo top pra vocês Muito vídeo bom Então Já vai se inscrevendo aí Pra vocês garantirem os vídeos, hein? Vou passar em Fortaleza E de lá Vou diretamente Diretamente Para o interior Na localidade De Sítio Gatos É, Toi É a localidade Eu moro, né? Vamos que vamos, dois É, pa, a imagem aqui é top Ali no fundo ali é o Como é o nome? É, via do metrô Então ela está carregada agora É, vamos que vamos Já? Tá cedo, rapaz Hehehe A viatura abriu o caminho É, rapaziada Passou três nutelinhas O papaizinho Ali na passarela Com a bolinha Debaixo do bracinho Vai brincar do altinho Lá na prainha Né? A praia dos cachimbo doido Dos nutella Ai, meu Deus É nutella demais, maluco É, menino Peguei duas entregas Que eu vou até ver Aqui, ó O endereço aqui, ó É Lúcio Costa Ó Lúcio Costa Quatro mil e setecentos, rapaziada Deixa eu ver aqui, ó Quatro mil e setecentos Aí, Manelzinho Aí, Luzinho, ó Vem Vamos ver onde que é Tô vendo aquele endereço aqui, rapaziada Ih, é lá mesmo, ó É lá mesmo É lá mesmo Ah, rapaz Esse aqui é naquele condomínio ali da Condomínio comercial Ó É um comercial Do lado do Zona Sul colado Não, pô É o colado com o Zona Sul, pô Eu sei, mas essa rua aqui dá acesso A do Zona Sul, pô É Aí você Olha lá o cabelo de rola Eu Eita, menino brabo Ó o Barbudinho Barbudinho procurando Barbudinho Ai, meu Deus Eita, menino doido É de duas, ó Eu só saio de duas, meu irmão É só com duas, maluco É só com duas, maluco doido Essa daqui é longe, rapaziada Tem uma aqui é longe pra cá Não tem uma aqui é perto, né Mas vamos que vamos Vamos que vamos Uma rota com duas entregas Eita, menino brabo Esse é brabo, esse é brabo Ih, rapaz, deu ruim, ó Eita Era pra ir do outro lado Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vamos que vamos, maluco Boa, rapaziada Se inscreva no canal, doido Se inscreva no canal, maluco Maluco, doido Vamos que vamos Ih, rapaziada Aqui, ó Soltou aqui o cabo da Da buzina, rapaz Cara, esse negócio da buzina Tá soltando toda hora, menino Toda hora Essa porcaria tá soltando Rota Vamos lá, vamos lá Cortando o caminho por aqui, ó Deixa eu ver se dá pra passar Tá Deu pra passar Cortando o caminho aqui rapidinho Pra agilizar a entrega, né Porque tem uma perto e uma longe Então eu vou botar pra moer Vou botar pra lascar, meu irmão Como que vai? Olha lá, agilha no meio da No meio do asfalto ali Vamos aqui, vamos aguardar aqui o sinal fechado Fechou, ó Opa, pai de sorte Vai parar Fiquei, esperei, rapaz Aqui tem um cor de motel Atravessou o sinal vermelho, ó Aí, ó Atravessou o sinal vermelho, viu Por isso que é bom a gente parar, rapaz Só Atravessar quando o sinal realmente fechar E todo mundo parar, né É isso aí Olha o carrinho no Mercado Livre ali na frente Ali, ó A vanzinha A vanzinha no Mercado Livre aí Vamos que vamos, vamos que vamos Tem um pessoal aí que é esquisitinho, né Na portaria Agora vamos ver aí Se o cara a gente bota ali, olha O condomínio é esse daqui, ó O descalho tá saindo Vamos virar aqui, né Vamos virar aqui Boa noite, meu amigo Meu boleto eu entrego pro bloco mil Ô, bloco dois Meu boleto tem como deixar baixo Um cantinho aqui Que eu tô sem cadeado, cara Tem? É, tô prendendo Tá Tem duas lâmpadas aqui Essa e aquela daqui Não tá funcionando Tem alguma razão? Hum, não tem É por aí, é Será que o pessoal não vai roubar a minha bike ali, não, cara? O pessoal não vai roubar a minha bike ali, não, cara? Não, o pessoal deixa aí, pô É? O pessoal deixa aí Então bora lá Como é que eu faço chegar lá, brother? É, foi dois mil Dois mil Vai pra cá Primeira porta de vidro Valeu É, rapaziada É complicado, né? O outro rapaz aí Deixava eu botar a bike do lado de dentro Entendeu? Agora esse pessoal não sei porquê Ah, deixa ali mesmo E se roubar, né? Complicado, cara Mas vamos lá Ver o que vai dar nessas entregas aí, né? Tem que andar um bocado aqui Né? É complicado, meu amigo Deixa eu ver qual que foi que é a primeira A primeira porta de vidro, né? Deixa eu ver se é Pra vocês verem a quantidade que a gente anda, né? Vai entrar aqui Dois mil É aqui Aí tem que apertar aqui ainda Pra eles abrirem, ó Ó Eita Condomínio de corno esse Quatrocentos e um Ele falou que era quatrocentos e um Mulher não botou apartamento Tá de esquerda Tá aqui normalmente o pessoal São ignorantes Vamos ver se esse pessoal São gente de boa Boa noite, tudo bem? Boa noite Aqui é a máquina, tá? É débito ou coisa da senhora? De aproximar não, né? Não Qual que é o valor da senhora? 85,70 É débito? É Sou assim Sou comprovante? Obrigado Bom descanso pra senhora Fechado, né? Finalizei a entrega Olha o valor da entrega Agora vamos partir pra próxima Pra entrega mais longe que tem, né? Partir pra próxima, meu amigo Pessoal, aqui não é muito educado não Vocês viram, né? Desse condomínio aqui não É muito difícil, cara Muito difícil Pra um pessoal educado Desse condomínio Pessoal Não é que os Os caras me trataram mal Que eu não vou tratar ele mal, né? Vamos lá ver Que diferença Valeu, rapaziada Bom trabalho Ô comandante Essa piruleta aqui Agora vamos viajar com essa daqui Que é longe pra caramba Essa daqui é longe Deixa eu passar aqui pro outro lado Que é mais seguro Não confia no lado de cá não Vou pela ciclovia Que é mais seguro, né? É isso aí, rapaz Vamos que vamos Vamos agora Sabe pra onde? 4.700 da Lúcio Costa, né? Lá na praia Pra entrar lá na praia Vamos que vamos Rapaz, lugar pra ter cachimbo doido hoje Meu Deus do céu Já passei por uns 4 cachimbo doido Vou subir aqui Vou subir essa rampazinha aqui Eita, subi, ó Tô subindo essa rampa aqui Deixa eu ver pra cá agora, né? Tô subindo essa rampa aqui, ó Entendeu? Eu vou subir a ponte Entendeu? Entendeu? Eu vou subir a ponte aqui, ó Só que vai ser do outro lado Vou subir essa ponte aqui Do outro lado aqui, ó Essa entrega aqui, rapaz A primeira entrega Deu 4.3 km 4.3 km Não Mentira Deu 5 km Deu 5 km Deu 5 km A segunda Deu 4.6 km Então vou percorrer aí 10 km Entendeu? 10 não 20 km, né? Porque 10 dias 10 de volta É 20 km Eita, menino doido Vamos que vamos, maluquinho Vamos que vamos Fazer entrega no app Não é pra qualquer um, não É pra quem tem sangue no olho Como diz minha mãe, né? Coragem é pra quem tem sangue no olho Vamos que vamos, doido Eita, descidinha boa Descidinha maravilhosa Do papai brincar Vamos que vamos, maluco Lúcio Costa Praia Lúcio Costa Avenida Lúcio Costa Teramar Da Barra da Tijuca Rio de Janeiro Brasil, maluco É, meu irmão Aqui é onde tudo acontece Tudo Opa Opa A referência é minha Usa seta Seu corno É, mano Como é que o cara Quer entrar na via expressa Sem seta, meu irmão Como é que responde? Corno Ou é corno Ou é cachimbo doido Um dos dois Mas não tem habilitação, né? Rapaziada, essa área aqui Onde eu tô Na parte da praia É onde tem A O pessoal da facilidade, né? Se vocês me entendem aí O pessoal Pra você descarregar O maçarico, né? Vamos ver se o cara Me dá preferência Tem que dar, meu irmão Tem que dar Aqui é onde você Descarrega o maçarico, meu irmão Onde você descarrega O tutano do É, cara Aqui é onde tem um Tem um pessoalzinho, né? Ó Eita Corno do diabo Essa aí, ó É corno demais, meu irmão Entendeu? Agora eu vou por aqui Por cima É muito complicado, né? Vamos aqui Vamos, doido Tô quase chegando aqui No condomínio Esse condomínio aqui É muito bacana Pra você entregar Chato pra caramba Como que vai Na entrada do condomínio Da última vez aqui O cara aqui foi Foi gente boa, né? Desenrolou Desenrolou Né? Agora vamos ver Se vai continuar a mesma coisa Deixa a minha Deixa eu ver se dá pra botar Um bike ali Não Vou deixar aqui mesmo Vou deixar aqui mesmo Deus ajude Que quando eu voltar Esteja aqui, cara Esse é o problema, né? Vamos pegar a autorização Do condomínio Fala aí, meu brother Boa noite, meu amigo Tem uma entrega Por 12 e 16 Dá pra ver? Esse condomínio aqui É todo confuso Rapaz Vai te entregar É todo confuso Deixa eu ver aqui É É o final 6, né? Deixa eu ver aqui É aqui mesmo Final 6 É aqui mesmo, doido Aqui Vê se tem qual Tá funcionando aqui Ele é 12 novinho Estão trocando Isso aqui novinho Até com plástico ainda Ah, esse elevador não demora Demora, meu filho Bora, bora Opa Abriu aqui Valeu 1 no 12, né? Vamos que vá Vamos ver como é que vai ser Essa entrega aí Deixa eu procurar aqui É o 12 É o 12 Pô, meu Deus Só que me faltava agora Sem sinal de celular Acho que é pra cá Aparece Acho que é pra cá 12 e 16 Pra cá mesmo 12 e 16 Vamos levar a tazinha aqui pra cá Doze, três, quatorze Passa essa porta Corta fogo aqui Né? Aí Pra cá Não sei não Não sei não Tô indo, né? Porta da ilustração Vamos ver se é pra cá Não é não Ah, isso tá de sacanagem O que é 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 que eu vou fazer pra encontrar esse apartamento Como é que é que é que é que é um aparelho Boa noite. A pauta era perdida, cara, no prédio. Eu fui lá no 12, voltei, cara. Ah, você estava indicando para lá? Eu fui. É sendo débito ou não cede, meu brother? É no valeu, pessoal. Hum? Valeu, pessoal. Não, valeu. É 92,90, tá? É o seu comprovante? Obrigado, chefe. Bom descanso, tá? Obrigado, chefe. Obrigado. Boa noite. Valeu. Valeu. Vamos voltar por lá de novo. Eita, boa bagunça do diabo. Vamos voltar por aqui de novo. Vamos perder de novo, vamos perder de novo. Essa daqui é a entrega. E deixa eu ver, isso daqui. Isso daqui que vai descer comigo. Vai dar uma hora de serviço, rapaz. Essa daqui, rapaz. É, finalizei a entrega, né? Vamos que vamos. Vamos aguardar agora a próxima aí. Voltar para a rocha. Ah, a seta está indicando. Ah, é, cara. Eu fui errado, ó. A seta está indicando para lá, meu. Tô, meu. Tinha cabeça de rola seco. Tá bom. Vamos. Eu vou voltar pela beira da praia. Entendeu? Eu vou voltar pelo calçadão da praia, porque... Voltar pela contramão aqui em cima da calçada é muito ruim. Então eu vou voltar pela beira da praia, meu irmão. Pelo calçadão, né? Vou aguardar o sinal fechar aqui. Ih, paixão, vai dar para a gente passar. Tá vendo? Todo aquele carro ali dá. Bora. Bora, 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 bora doido. Pela beira, olha. O ventinho aqui fresquinho, bora, bora. Opa. Bora. Ventinho fresquinho, doidinho. Eu não tava ali fazendo exercício, velho, que... Ai, ai, ai. Ai, correndo na beirinha da praia. Hum. É isso aí. Vamos que vamos, doido. É, rapaziada, acabei de chegar aqui na loja. Tô suado que nem um chupeta doce. O barbudinho tá ali, os dois barbudinhos, ó. O bigodinho doido e o barbudinho maluco. Eita, menino brabo. Vou pegar aqui a máquina aqui e entregar o cabeça de melão. Rapaz, essas duas entregas aí botou pra moer em mim, hein. E lascou bonito, mano. Até o... É zoação, meu irmão. Se você não sabe zoar, problema seu, meu irmão. Você, ó, você fica famoso. É só tu ir pra praia de calço, de tanguinha. É, da... Tanguinha de... Como é que é aquela tanguinha? Tá onzinha. Aquela... Mas não é cueca, não. É tanga mesmo, dá onzinha, entendeu? Do lado de quatro lá e ele filmando. Não, tu deita lá, no meio do sol lá, entendeu? E passa aquele ano só na barriga. Pronto. Fica famoso, rapidinho. É show, papai. Vamos que vamos, doido. Ai, ai, ai. É muita zoação, maluco. Vamos que vamos. Mais uma entrega da box. Aqui. Ainda bem que é só entregar. Não precisa cobrar nada do cliente, né? Receber dinheiro. Só cobrar. Vamos... Acho que por aqui é mais perto. Acho que por aqui é mais perto. Dois polícias ali no escuro ali. Só esperando os vagabundos roubarem. Pra meter o cacete, menino. Tem que ficar assim mesmo, não é mais maciota. No escuro, porque quando o vagabundo for roubar, menino. Meteu a rolha sem pena. No vagabundo. Né? A rua tá deserta já. A rua tá deserta, meu irmão, já. Acho que é nessa rua aqui, ó. Essa rua aqui é deserta pra caramba e perigosa, né? Tá vindo uma moto ali. Agora eu tenho que procurar esse número aqui. Acho que é bem aqui na frente, ó. Deixa eu ver se é aqui. Nove... Deixa eu ver se é mais pra cá pra frente, né? Pô, o problema é que eu uso o número aqui, rapaz. É tudo bagunçado o número aqui, cara. Tudo. Vamos ver se é mais pra cá pra frente. Deixa eu ver se é mais pra cá pra frente. Hoje tá sendo enrolado. Eu tô na rua errada, cara. Guedes da Fontoura é essa daqui, ó. Pro lado esquerdo, a primeira. Ó. A rua é essa daqui, ó. Agora, dez, cinco. Acho que é pra cá, pro lado esquerdo. Do lado direito. Pro lado direito, ó. Isso aqui deve ser pedido na tela. Deve ser aqui, ó. Quer ver? Vamos ver por aqui. Deixa eu ver se é por aqui. Dez, cinco, um. Deixa eu ver se é aqui, ó. Acho que é lá na frente. Deixa eu ver se é. Opa, já encontrei já, rapaz. É confuso mais esses números aqui, rapaz. É, valeu. Opa. É aqui, rapaziada. Deixa eu ver aqui qual que é o apartamento. Com certeza o senhor é o melhor vídeo pra subir. É certo, meu irmão. Duzentos e um. Parece, a moça vai descer. Ô, menino, sim, bom, né? Esse condomínio aqui, cara. Ó, não tem muro, não tem nada. Só o... O... A porta de vidro aqui. Gostei, cara. Muito estiloso esse condomínio aqui. Muito estiloso, meu irmão. Top. Gostei muito. Opa, boa noite, tudo bem? Obrigado, bom descanso. Tem uma aqui, rapaziada, que caiu aqui agora. De 5.3 km. Deixa eu ver pra onde que é. Ah, é pra entregar no joal. Lá no joal eu não vou, não. No joal eu não vou. Entra aí, seu co... Valeu, Luchai. Bom trabalho aí. É isso aí. Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma entrega aí, né? Deixa eu ver aqui a hora, pra mostrar pra vocês aí. O horário aí que até que eu fico. Tem dia que eu fico até 11. Ó, são 10 e meia. Vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma aí, né? Aqui pertinho. Vamos que vamos, doido. Vamos que vamos.